Com o lucro real, eu não sou especialista contábil, tá? Eu tenho alguns negócios que estão com o lucro real. Eu tenho um negócio que é uma SA, né? Mas não sou especialista nessa área. Sempre tem gente que cuida disso. Você tem que ver que daí eu acho que você já não consegue fazer esse negócio de despesa da empresa no teu cartão para a pessoa física. Você tem que ter lucro real, você tem que ter comprovação total de tudo. Enquanto você for simples, enquanto você tiver como lucro presumido, ainda você consegue fazer isso, que não tem problema. Não tem problema vírgula. Você tem que se preocupar lá com a contabilidade porque você vai ter que fazer uma... Você vai ter dinheiro da empresa entrando na tua conta, que não é dinheiro de prolabore. Então o teu contador vai ter que olhar para essas coisas. Mas respondendo a tua pergunta, a nível de separar, está tudo certo. A nível de controle, está tudo certo. Porque o que a gente sempre prega é isso. Não mistura as coisas, né? Dinheiro da empresa é uma coisa, dinheiro de casa é outra. Então desde que você tenha lá lançado separadinho, está tudo bem, não tem problema nenhum.